Por aqui a ordem é conscientização. Nesta sexta-feira, a Guarda Civil Municipal de Salto estava na Avenida dos Trabalhadores do Jardim Marília para uma operação de orientação e distribuição de máscaras de proteção facial. Bom dia, tudo bem? Uma campanha de conscientização do uso da máscara, ele está distribuindo? Mesmo o motorista estando usando a sua máscara pessoal, é oferecido a ele uma máscara para que ele possa multiplicar essa ideia e conscientizar o maior número de pessoas. A presença dessa grande quantidade de guardas civis municipais na operação tem uma explicação. Eles estão passando pela reciclagem obrigatória. Ao todo, nesta operação, são 27 GCMs que estão em treinamento comunitário. Toda a reciclagem é feita em salto, já que os instrutores são habilitados pela Polícia Federal. Justamente por conta deste treinamento, toda a abordagem é feita de forma tranquila e além da distribuição das máscaras, também há uma orientação sobre a importância do uso do álcool em gel para a limpeza de superfícies e a assepsia das mãos. Segundo o secretário, a ação tem sido bem recebida pelos moradores. Inclusive, a maioria dos veículos, 90% dos veículos que passam nas operações, as pessoas estão já usando a máscara, mas elas se incentivam e solicitam levar máscaras para suas residências para poderem ofertar aos seus parentes. Se a gente perceber, as pessoas que passam aqui a pé também solicitam máscaras para poder levar para os seus familiares. Em três semanas de operação, cerca de 8 mil máscaras foram entregues. Deste total, 6 mil foram doadas pelo Sindicato Rural para distribuição na área rural da cidade. Outras 2 mil foram produzidas por costureiras voluntárias no Centro Municipal de Iniciação Profissional, o CEMIP. O número de costureiras voluntárias não é muito grande. Elas produzem uma quantidade muito boa de máscaras, mas nós não conseguimos atender operações diárias de distribuição de máscara. Nós temos feito duas a três vezes por semana esse tipo de operação, na área rural, nos bairros de periferia e na área central também. Estamos abordando toda a cidade com esse tipo de operação. O local tem capacidade de produção de mil máscaras por dia, mas atualmente tem confeccionado de 400 a 600 unidades. Costureiras interessadas em se voluntariar podem ir até o CEMIP, que fica localizado na rua São Tomé, número 135, Jardim Nova Era, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e procurar pela professora Eridan Cardoso.